Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de administração de recursos materiais ou gestão de recursos materiais, como bem queira. E hoje nós vamos continuar dentro de gestão de estoques. Professor, mas a gestão de estoque é bem extenso. Dentro do mecanismo administração de recursos materiais, gestão de estoque é o assunto um pouco mais longo, mas tem detalhezinhos ali importantes sobre esse tema que caem na prova para você acertar as questões. Então nós estamos fatiando aqui pedacinho por pedacinho para você não perder nenhuma questão do seu concurso. Então continuando nessa questão de gestão de estoque, nós vamos ver níveis de estoque e sistema de reposição. Aí nós estamos falando agora da chamada curva dente de serra. Nós estamos com o dente de serra aí, ou chamado também ponto do pedido. Então nós estamos aí falando desse mecanismo aí de gráfico dente de serra. Ah, não é curva não, deixa eu só consertar aqui. Espera aí. Consertar aqui, botei curva ali, mas é o gráfico dente de serra. Professor, o que é o gráfico dente de serra? Vou botar só dente de serra aqui só. É um sistema de reposição. É um sistema de reposição, que é um gráfico. E esse gráfico, ele é interessante que ele dispara um pedido de compra. Ah, é, professor, um pedido de compra? Isso mesmo. Então quando eu chego em um determinado momento, em um determinado momento da minha linha de produção, eu vou precisar de matéria-prima, ele vai estartar o pedido de compra. A gente chama isso de ponto do pedido. Então ponto do pedido é aquele exato momento em que exige que eu tenha a solicitação de um pedido. E o ponto do pedido, ele tem que levar em consideração o tempo que um fornecedor leva para me entregar uma matéria-prima ou um produto. Então, esse ponto do pedido, ele é crucial para a gente tocar as organizações dentro do sistema de administração. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completasso, ponto a ponto, edital. Pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$ 15,00, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concurso. Está uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concurso. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau. Então, nós vamos falar desse sistema de reposição. Então, níveis de estoque e sistemas de reposição. Sistema de reposição periódica e sistema de reposição contínua, que é o ponto do pedido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual é o sistema de reposição periódica e o que é o sistema de reposição contínua. Ponto do pedido. Professor, para as organizações, qual é o sistema ideal? Vai depender da organização, do tamanho dela. Mas eu antecipo para você que o mais interessante é o sistema de reposição contínua. Por quê? Eu só vou pedir quando eu estiver o quê? Precisando. Isso evita de eu manter grandes estoques desnecessários. Você sabe que grandes estoques são sinônimos de grandes custos. Não se esqueça disso. Então, eu ter um estoque ideal para tocar a minha produção é o que pede hoje nas organizações. Então, vamos lá. Então, há dois sistemas principais de reposição de estoque, periódico e contínuo, cujas características principais são abordadas a seguir. Então, vamos ver primeiro o periódico e depois vamos ver o contínuo. Periódico, professor, o que é o periódico? O periódico tem uma data certa para fazer o pedido. Eu não levo em consideração, por exemplo, vou ao supermercado toda semana. Opa, toda semana. Estou comprando toda semana. Então, é um período. É um periódico que vem de período. E contínuo. O contínuo é pelo ponto do pedido. Eu consumi, opa, a geladeira esvaziou. Está na hora de ir. Está quase esvaziando. Está na hora de eu ir às compras novamente. Então, é um sistema, dois sistemas interessantes que caem na prova. Então, o sistema de reposição periódica, modelo de estoque máximo e modelo de intervalo padrão. Então, estoque máximo, gente. As organizações, elas devem evitar o estoque máximo. Porque o estoque máximo, ele representa o quê? Custo, custo. Eu estou onerando, eu posso estar parando o dinheiro da minha organização que não tem necessidade de ficar parado. Então, o ideal é o estoque mínimo ou de segurança. Estoque mínimo ou estoque de segurança. Então, os pedidos para reposição do estoque são feitos periodicamente, ou seja, de tempo em tempo. A quantidade comprada somada com o existente em estoque deve ser o suficiente para atender o consumo até a chegada da encomenda seguinte. Guardadas as devidas proporções, é o sistema utilizado por quem vai ao supermercado uma vez por semana, por exemplo. Então, nesse modelo, decorrido um certo período, T, um tempo, verifica-se o que falta para chegar ao estoque máximo e faz o pedido do lote de compra. Então, eu faço aí o pedido do lote de compra. Então, esse sistema, eu tenho períodos pré-determinados, semana a semana, quinzena a quinzena, mês a mês, mas eu, obrigatoriamente, vou lá e compro. Não vejo aquilo que está sendo consumido. Bem, assim, falta de noção. Então, hoje as organizações, elas não praticam mais esse tipo de estrutura. E o sistema de reposição contínua, que é o sistema mais moderno, o sistema que as organizações vêm utilizando, é o sistema de máximos e mínimos. Máximos e mínimos. Então, eu vou colocar em consideração aqui, o consumo. Então, sempre que o estoque atingir uma determinada quantidade, olha, então, não é de tempos em tempos. O que vai determinar se eu vou às compras ou não, se eu vou fazer um pedido de compra, é o nível do estoque. Então, um novo pedido de compra é emitido. Essa quantidade é chamada de ponto do pedido. Então, eu tenho uma certa quantidade que ela vai garantir que a minha organização vai continuar a funcionar até que o fornecedor entregue um novo pedido. Isso chama-se ponto do pedido. Então, seria semelhante ao sistema utilizado por quem vai ao supermercado somente quando a geladeira está ficando vazia. Então, é importante entender esse ponto do pedido. Então, o ponto do pedido é aquele momento em que, opa, eu tenho, por exemplo, material para mais dois dias e o nosso fornecedor leva dois dias para poder entregar. Poxa vida, então, está na hora do quê? De eu pedir. Se eu deixasse esse estoque zerar, por exemplo, zerar e fazer o pedido, eu ia perder o quê? Dias de produção. Então, esse estoque, quando ele chega, ele assinala um alerta que chama-se ponto do pedido. Está na hora de pedir. Porque eu sei que o meu fornecedor ele leva X dias para me entregar. Ok? Vamos ver, então, aqui alguns detalhes importantes sobre o assunto. Então, o quadro abaixo nos mostra algumas outras definições importantes sobre a reposição de estoque. TR, tempo de reposição, é o intervalo de tempo entre a emissão do pedido e a chegada do material não alxerifado. É também conhecido como LED time. Então, o TR ou LED time é o tempo que o fornecedor leva para me entregar a partir do meu pedido. Professor, então, as organizações hoje, elas têm que confiar muito nos fornecedores. Sim, eu tenho que ter fornecedores que garantem que a minha produção não vai parar. Então, hoje em dia, conhecer o fornecedor é muito importante. Ok? Então, outro, lote de compras. Quantidade de itens de material especificados no pedido de compra. Então, o lote de compra é o quanto que eu vou pedir. E o ponto pedido que a gente está falando agora, é a quantidade de um determinado produto em estoque que sempre que atingida deve provocar um novo pedido de compra. Esta quantidade garante a continuidade do processo produtivo até que chegue o lote de compra. Ou seja, aquele que eu pedi lá para o meu cliente, que é o tempo de duração da reposição. Então, essa fórmula aqui é importantíssima. O ponto do pedido é o consumo médio do item vezes o tempo que o nosso querido fornecedor leva para entregar o material mais o estoque mínimo ou de segurança. Professor, o estoque mínimo de segurança, o que é o estoque mínimo ou de segurança? O estoque mínimo ou de segurança, ele é um estoque que eu vou utilizá-lo sempre? Não. Olha só que interessante. Esse estoque mínimo ou de segurança, ele será utilizado somente e só se acontecer algum problema com o meu fornecedor. Ah, é, professor? Para isso que existe estoque? É. Questão de prova. O estoque mínimo ou o estoque de segurança, ele só é utilizado caso ocorra algum problema de fornecimento. Ele não é para ser utilizado. Não é para ser utilizado em condições normais. Então, ele é um estoque que serve para garantir uma certa folga na minha produção. Caso o meu fornecedor atrase a entrega. A gente já vai entender isso. Inclusive, eu tenho o conceito dele aqui. O estoque mínimo de segurança é um estoque adicional a mais capaz de cobrir eventuais atrasos no tempo de reposição, cancelamento de lote de compra ou aumento imprevisto de consumo. Então, gente, o nosso querido estoque mínimo de segurança, ele só e somente será utilizado se houver um problema no fornecimento ou, como colocou aqui, aumento imprevisto ou atrasos do meu fornecedor. E o estoque máximo? É o máximo de itens em almoxarifado. É igual a soma dos estoques de segurança, toque mínimo. Olá, meus amigos, mais amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça e nós aqui da Lá Concurso nós preparamos um curso completasso, ponto a ponto do edital. Pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo com o melhor custo-benefício do mercado. apenas 10 parcelas de 15 reais, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concurso, uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês, tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concurso. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. o lote de compra. Então, sempre vou ter lá o estoque mínimo de segurança, mas o lote de compra vai me dar o meu estoque máximo. Ok. Então, gente, nós temos aqui, então, com relação ao sistema de reposição contínua, chamado ponto do pedido, é a usual representação gráfica do nível de estoque através da chamada curva de dente de serra, ou gráfico de dente de serra, que eu gosto mais de chamar ele, porque ele parece mais um gráfico do que uma curva, mas as bancas podem chamar de curva também. Então, a curva dente de serra nada mais é do que uma representação gráfica inerente ao sistema de reposição contínua de estoque. Seu nome é devido à semelhança de sua representação com as do dente de uma serra. Eis aqui, no próximo aqui, a nossa querida e amada gráfico de dente de serra, ou curva dente de serra. Parece um dente de serra, né? Aqui nós temos a quantidade de estoque e aqui nós temos o tempo, pelo tempo, TR, o tempo percorrido. Aqui nós temos o ponto estoque mínimo de segurança, veja que aqui está o zero, eu tenho alguma coisa de estoque mínimo de segurança. Esse B aqui é o ponto do pedido e esse A aqui é meu estoque máximo, né? Aqui é o estoque mínimo ou de segurança, perdão, estoque mínimo de segurança está aqui, mínimo de segurança e aqui nós temos o PP, esse aqui é o ponto do pedido, é o ponto do pedido. Vamos entender esse ponto do pedido, deixa eu apagar aqui para você poder entender com o gráfico aqui, então, ponto A, nós temos aqui o ponto A, nós temos aqui o ponto A, ponto B e ponto C. Estou com o meu estoque máximo aqui. Com o passar do tempo, eu vou consumindo, vou consumindo, amanhã a matéria-prima ali, vou consumindo, vou consumindo, vou consumindo, quando ela atinge esse ponto aqui, que é na mesma sequência desse aqui, chegou a hora de fazer um novo pedido, de fazer um novo lote de compra. Por quê? Aqui é o tempo, tempo de suprimento, é o tempo que o fornecedor leva, olha só que interessante, é o tempo que o fornecedor leva para me entregar um produto. Então, eu pedi aqui, o que vai acontecer? Passou-se os dias e o fornecedor me entregou, me entregou, me entregou, enchi de novo o meu estoque. Veja, que o estoque mínimo de segurança, ele não é para ser utilizado, lembra disso? ele não é para ser utilizado. Vejam só, fui consumindo de novo, consumindo, consumindo, o passar dos dias, consumindo, consumindo, atingiu aqui, no mesmo nível de B, isso aqui é o ponto do pedido. Vou fazer um novo pedido, por quê? Vai levar mais quantos dias aqui, mais TR aqui, mais tempo de reposição. Então, eu pedi para o fornecedor hoje aqui, nessa data, vou consumindo, consumindo, aqui chega, chega novamente, eu encho novamente. O que vai acontecer novamente? E assim, sucessivamente, vai formando um dente de serra. Então, é um gráfico interessante, uma representação gráfica que cai muito em prova. Então, o que eu preciso saber? Saber o que cada uma dessas letrinhas representam e saber da nossa fórmula. Nossa fórmula, vamos guardar a nossa fórmula lá. A nossa fórmula é representada pelo seguinte, o ponto do pedido é igual o consumo médio vezes o tempo de reposição, mais o estoque de segurança. Essa fórmula é do ponto do pedido. Para que eu preciso saber? porque as bancas vão querer que você saiba, já já a gente vai resolver questões em que a gente vai utilizar aqui essa fórmula aqui. Mas nada mais é do que o nosso gráfico dente de serra. Então, o A lá no gráfico é o estoque máximo, como eu falei para você. O B é o nível do ponto do pedido e o C é o nível de referência ao estoque mínimo ou de segurança que somente será utilizado se houver alguma situação adversa. Isso cai muito em prova. O estoque mínimo de segurança só é utilizado se tiver um imprevisto. Ele não é para ser utilizado. Você viu no gráfico dentro de serra que eu não utilizo o O. Para fundamentar isso tudo, vamos resolver questões. Considerando que certa empresa utiliza o sistema de ponto de pedido para atingir a máxima eficiência da reposição dos seus estoques. Ou seja, ela utiliza um sistema de reposição contínua e não periódica. Contínua. Abaixou o estoque, chegou em um determinado ponto, que eu chamo de ponto de pedido, eu faço novamente um pedido para o meu fornecedor. o consumo diário determinado dos itens nessa empresa seja de 120 unidades. Opa! Então, vamos botar aqui, vou até colocar aqui. Então, 120 unidades é o meu Czinho, é o consumo diário. Diário. Que o período de reabastecimento do item seja de dois dias, opa, dois dias, dois dias é o meu tempo de reposição, meu TR. Dois dias que o estoque de segurança e que o estoque mínimo de segurança do item correspondente ao consumo é de um dia. Então, se o estoque mínimo de segurança é de um dia, então, o estoque de segurança ou o estoque mínimo é igual a 120 unidades também. Ok? Então, é correto afirmar que o ponto de pedido do item em questão é de 360 unidades. Então, ele está pedindo para a gente aplicar o quê? A fórmula do ponto do pedido. Então, vamos aplicar. Facinho, ó. Ponto do pedido é igual, eu vou desenhar aqui o gráfico para você poder entender também, tá? Vamos lá. Ponto do pedido é igual ao consumo que eu tenho. Professor, sempre é consumo diário, não pode ser semanal, tá? Mas a banca vai te dar. Mas que ele deu o quê? Por dia, né? Vezes a UTR, que é o tempo de reposição, mais o estoque mínimo ou de segurança. Vamos colocar aqui para ver se dá 360, que é o que a questão está pedindo. Diário, 120 vezes 2, né? mais quanto que é o estoque mínimo? 120, tá ok? Ponto do pedido é 240 mais 120, ponto do pedido é igual a 360, beleza? Pode marcar como verdadeira a questão, tá ok? Então, vamos marcar como verdadeira. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, agora mais uma informação, que é o ponto do pedido. Vou só mostrar para você no gráfico para você ver como é que fica. Vamos fazer o dente de serra aqui para você. Vou apagar aqui e vou fazer um gráfico dente de serra. Ele não me deu quanto que é o valor máximo, né? Então, eu vou continuar colocando aqui como se fosse A, que eu não sei quanto que é o lote de compra, né? Não sei essa informação. Olá, meus amigos, mais amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completasso, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado, apenas 10 parcelas de 15 reais, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concurso, está uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? então, espero vocês, tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concurso, pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Vamos botar aqui no gráfico para você poder entender. Aqui, nós temos o Czinho e aqui nós temos o Bzinho, não é verdade? Ok, eu não sei quanto que é o A, mas eu sei que quando chegar em 360, então, eu sei que o B aqui é 360, chegou a hora de fazer o meu pedido. E sei também que o estoque mínimo de segurança é de 120. Aqui é o meu zero. Beleza, estão completando aqui. Sei que aqui é 120. E sei que o meu tempo de reposição, meu TR, que está aqui, vou botar ele aqui, meu tempo de reposição, ele é de dois, dois dias. Dois dias. Ok. Chegou aqui, chegou aqui, eu faço o pedido, que é o ponto do pedido. Chegou em 360 unidades, é o ponto do pedido. O meu fornecedor vai levar quantos dias? Dois dias para entregar. Passou um dia, consumi, passei dois dias, consumiu, chegou aonde? No 120. Eu não consumo 120 por dia? Bateu aqui, eu vou ter o quê? A reposição novamente. Vou ter reposição novamente. Preste atenção, consumi, não sei quantos dias, porque eu não sei o meu estoque máximo aqui, mas foi consumindo. Chegou em 360 unidades, fiz o pedido. Passou um dia, precisa dizer que mais ou menos aqui passou um dia, eu tenho quantas unidades? 240 unidades. Passou dois dias, que é o tempo de reposição, bati em quantos? 120 unidades. Vou usar essas 120 unidades? Não. Só iria utilizar se o fornecedor, ao invés de me entregar em dois dias, entregasse em três dias, por exemplo. Aí eu ia ter que usar. É uma eventualidade, mas dentro da normalidade, eu não uso. Bateu 120 aqui, eu faço um novo lote de compra e sucessivamente. Aí vamos lá, continuando, o gráfico aqui para você poder entender novamente. Bateu aqui, fiz um novo pedido de compra, porque chegou aonde de novo? 360. O fornecedor vai me levar o quê? Dois dias. Entregou, enchi novamente e assim sucessivamente. Está ok? Coisas importantes. Tem que guardar a fórmula, professor? É interessante guardar a fórmula. Não é uma fórmula difícil de você guardar do ponto do pedido. E outro detalhe, entender esse gráfico aqui, dente de serra. Ok? Muito bem. Apagar aqui. E vamos para mais para frente. Vamos lá. Então aqui nós temos PP é igual a C vezes TR mais S. Onde C é o consumo médio, é a fórmula do ponto do pedido. Vamos ver a próxima questãozinha aí. Vamos lá. Então, o próximo enunciado é válido para as questões 3 e 4. 3 e 4 aqui do nosso material. Muito bem. Temos aqui um gráfico, dente de serra ou curva dente de serra, como você queira, não tem problema. A, B e C, estoque máximo, ponto do pedido, estoque mínimo de segurança. Ok? Fui consumindo, atingi o ponto. Perfeito. TR, certinho, pelo tempo. Bacana. Com base no esquema acima que mostra a relação entre o estoque de segurança e o tempo de reposição, TR, a quantidade de pedidos e o ponto do pedido, que é o B aqui, ponto do pedido, de determinado item, julgue os itens, julgue os itens 3 e 4. Vamos lá. O nível C representa o estoque de segurança que tem como objetivo proteger a empresa contra incertezas de quantidade e variações de demanda e contra incertezas do período de entrega. Perfeitamente. É só nesses momentos. Em situações normais, não. Então, isso aqui é certo. O CESP trazendo o conceito corretinho de estoque mínimo de segurança. Realmente, ele é representado pela letra C ali no gráfico. A próxima questão, o próximo item é A até B representa a quantidade a ser pedida na compra do item em questão. Vamos ver se representa mesmo, chamado de lote de compra. Então, ele está falando que de B a A representa a quantidade que tem que ser pedida. É errado. A quantidade a ser pedida é de A a C. De A a C é a quantidade a ser pedida para encher novamente. Então, o que torna essa questão 4 errada não é de A a B. É de A a C que é o meu lote de compra. Ok? Muito bem. Conhecemos o nosso sistema de reposição, principalmente o contínuo, o periódico ele é descartado e veremos já já na próxima aula o nosso Just in Time, que é um sistema também de reposição inteligentíssimo, onde eu deixo o meu estoque lá no fornecedor. Professor, o sistema Just in Time ele funciona como se fosse um sistema de reposição contínuo? Sim. Ele é um sistema de reposição contínuo também, o Just in Time. Não sei o que é Just in Time ainda, na próxima aula você vai se aprofundar comigo aqui o que é o nosso querido e amado Just in Time. Enquanto isso, eu peço que você acompanhe aí o nosso site. Se tem alguma dúvida aí, nosso atendimento é 99971 9373 WhatsApp e eu peço que você avalie positivamente essa aula que é direcionada para você acertar as questões de concurso. Ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Olá meus amigos, mais amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça e nós aqui da Lá Concurso nós preparamos um curso completasso, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de 15 reais, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concurso, está uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês, tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concurso, pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.